Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê. Aí a gente foi mais para o aspecto assim. Então vamos olhar o lado emocional que está bloqueando o crescimento do planeta. Aí a gente passou um tempo, passou uns seis meses. O negócio começou a mudar. Porque a ideia é que não existe exatamente o seu joelho, existe prana organizado. No momento que prana para de fluir no teu sistema, vá tu pedi cá, eles organizam e é o que a gente chama de morrer. Porque prana é esse que está emprana saindo do nosso chão. Eu assumo. E aí no momento que esse prana para de fazer isso, aquela estrutura de vata-fit-gaf que mantém esse sistema saudável, para de ter o impulso dele inicial e começa a se definir. Só que isso pode acontecer seitorialmente. O seu joelho, num certo sentido, pode morrer. Num certo aspecto. Se o teu joelho emocional não está fazendo com que o fluxo de prana seja coerente. Não deu mais ou menos qual é a ideia do negócio com o entorno? Entendi. Mas foi uma coisa que tem até mudança. É porque mudança, insegurança é um aspecto que agrava a vara. E como é esse aspecto de... Por exemplo, se fosse cotovelo, seria muito mais uma coisa que você precisava realizar. Por exemplo, você precisava... É porque na cidade é muito difícil, né? São 6 anos, você ainda não está numa idade boa. Mas suponha que você está com 30 anos. E você está com o teu cotovelo com esse cotovelo direito. Você está querendo mudar de emprego, mas você está muito inseguro com essa mudança de emprego. Aquilo ali está secando o teu sistema ambiental naquela região. Isso está aparecendo... Só para te dar uma noção de que, assim, a gente está cuidando para que aquilo esteja saudável, mas a gente está cuidando para a razão porque aquilo não está saudável também. E essa é a beleza do envolver. Você consegue, muitas vezes, assim, olhar algumas questões e você fala, não, 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 não. Surreal. Surreal que isso esteja relacionado com aquilo. É maneiro, assim, porque você vê que, na maior parte das vezes, simplesmente o rumo da situação, muitas vezes começa o processo da pessoa ter prana de novo no lugar. A maior vez a gente diz que não é exatamente o terapeuta, nem a pessoa que cura, qualquer coisa assim. É o processo de consciência que ativa o fluxo de bioeletricidade, que a gente chama de prana, mantendo aquele sistema saudável, valente. Também tem um lado que eu acho interessante de colocar, porque essa coisa de ter dor no joelho enquanto criança é meio que comum para a criança. porque eu acho que, assim, eles estão numa fase cafa, mas estão com o movimento vata em termos de crescimento. Às vezes, vem um crescimento muito rápido. E vem um vata muito intenso numa época que não seria... Mas seria nos dois joelhos? É, mas essa noite, seria muito caracterizada por um quadro mais generalizado. Porque a ideia é o seguinte, se ela está num período de crescimento muito forte, por que raios isso bateu no joelho direito? E não em tudo. Porque aqui o sistema estava gruxa, o sistema estava fragilizado. Por que aqui o sistema não estava fragilizado? Só por uma questão dos astros? Não, os astros também não... É, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele não estava fragilizado porque o seu corpo emocional estava muito frio. E aí o sistema não estava fluindo adequadamente. Isso é uma coisa ilustrativa. Eu nem quero colocar... Então, assim, vamos ver o que é endometriose em termos mentais. Como é que você descreve a endometriose em termos físicos de uma pessoa? Muita dúvida. Muita dúvida. Tá, mas o que o teu clínico diz para você? Como é que ele desliga isso? O que está acontecendo? Aí que tá, eu estou com o tempo aumentado e isso não é característica em sembramento irregular. Isso não é característica da endometriose, e sim da adenomiose, que é a endometriose do que não luta. E só que pela minha idade, eu não sei muito raro ter adenomiose. Então, o que o Ayurveda está vendo nessa situação? Ela está vendo um agravamento de vata e cafa. Por que vata? Porque tem dor. Por que cafa? Porque tem aumento de tecido excessivo. E tem um atributo importante aí, que é a irregularidade. Eu devia estar tendo uma época, mas varei, depende, talvez... Não, a irregularidade é o seguinte, é 25 dias sangrando e 5 anos. Então, o que isso significa? A ideia para o Ayurveda é que existe um técnico que a gente chama de mandor pineal, etc., que controla o nosso sistema hormonal inteiro. A gente chama isso no Ayurveda de Pranavai, que é o Prana, o sistema elétrico que coordena os outros sistemas elétricos. E aqui a gente tem um sistema elétrico específico, que é tanto o Samana quanto o Apana. Mas, basicamente, o Apana é aquele que faz com que a energia que está dentro do nosso corpo saiba. Xixi, evacuação, nascimento de o filho e menstruação. Tudo isso é regulado por esse Apana Vail. Então, tem um síndico lá, o Apana Vail, mandando ordens, teoricamente, a cada 28 dias, o que seja, para o nosso Apana Vail fazer esse movimento para baixo. O que está acontecendo? Por alguma razão emocional, a gente vai conversar sobre isso agora, esse sistema não está seguro. Ele não está instável. O que é o nosso útero na nossa mente? Leva um tempo para a gente pegar a prática. Mas o útero na nossa mente, principalmente na mulher, é a capacidade de abrigar uma nova vida. Mas não entenda a capacidade de abrigar uma nova vida apenas como um bebê. A capacidade de abrigar uma nova vida pode ser um projeto. Pode ser uma casa nova. Pode ser a ideia de o que for, alguma coisa que seja um projeto de uma vida nova. Sair de uma cidade para outra, por exemplo. Pode ser uma vida nova. Vai entrar em uma carreira nova, qualquer coisa assim. Alguma coisa, mas assim, que você estabeleça uma relação afetiva. Certo? O útero é um lugar muito cafo, no sentido de que tem que ter emoção. Não é uma coisa que você está ligando, criando uma vida nova, num ambiente hábito. Então, o que está acontecendo? Quais são as características fundamentais dele? Tem excesso de fluxo e pouca capacidade de segurar. É isso? O que isso significa na sua mente? Significa que o seu processo emocional de fazer com que esse fluxo dessa nova vida fosse regular, você não está conseguindo dar conta. aquilo está saindo de você de uma maneira excessiva. E a endometriose, o endométrico, ele vai acabar com os ovos. Sim. Ele está indo para as contas. É para o vestígio. Então, o que o que significa? Significa que, o que é esse endométrico que a gente está falando? É cafo. E esse cafo, ele está responsável por quê? Por gerir a capacidade do óvulo se alojar e depois isso virar paciente, não sei o quê, ter aquele processo de desenvolvimento. O que o endométrico é? Ele é um terreno para as novas coisas existirem. O que o que significa? Que você não está conseguindo, de uma forma consistente, manter essa estrutura dentro de você. Você está, de alguma forma, tendo uma capacidade muito exacerbada de deixar com que essas emoções saiam de você sem que isso esteja dentro desse novo projeto. Claro que se a gente estivesse fazendo uma avaliação clínica, eu estaria te perguntando, aqui está muito no cego, mas, assim, provavelmente isso está fazendo algum sentido dentro de você. Eu consigo acompanhar para o teu olhar. Quando eu sei que eu estou indo pelo caminho certo, eu estou investindo ali. Tenho um caminho dentro de você de alguma coisa que você está querendo gerir ou gerar dentro de você, você está com uma dificuldade porque você não está conseguindo lidar com aquilo emocionalmente, é que ele está contaminando outras áreas da sua vida. Onde é que eu entino, por exemplo? Entino é as coisas que você tira do teu dia a dia, que você tem que tirar e que você não tem uma relação emocional com aquilo. O que vai ser? Por exemplo, eu vou criar um exemplo teórico aqui só para você, de alguma maneira, ter capacidade mais fácil de conectar com o teu caso. Você tem a ideia de transformar a tua vida saindo do lugar onde você morava e vindo morar em São Paulo para começar uma vida nova com um marido que veio para cá, supondo. E aí você chega aqui e está tudo muito confuso, você está com uma dificuldade de botar a tua vida em ordem, não sei o que e tal, e aí você está tão confundindo a tua vida que você já não está nem mais conseguindo lavar a roupa de casa. Eu estou fazendo uma descrição emocional de um aspecto fisiológico. Claro que essa descrição emocional está uma descrição muito grosseira, porque não é para ser feita assim, eu só não estou querendo expor mas eu estou esperando que você tenha alguma clareza do como é que o Ayurveda entende esse processo de implicação fisiológica. Eu acredito que fez algum sentido em termos de você ver a perspectiva do momento de vida que você está, depois, se você precisar, a gente conversa mais um pouco. Mas, gente, isso é só para mostrar que o Ayurveda vê o sistema como um todo. É claro que a gente vai ter uma erva para secar o sistema, diminuir a cólica, não sei o que, fazer com que esse hidrométrio regrida e tal. Mas não é só isso, porque se você não for na causa emocional da vida ali, no campo mental da pessoa, você depois vai jogar aquilo mais para o fundo e depois termite que eu viro um homem. O que ficou mais empantanado ali, ficou ganhando força, aí, de repente, passou um momento que você estava emocionalmente frágil, aquilo daí explodiu com mais força. Entendeu? A gente não quer só tratar de sintoma. Vamos terminar esse ponto assim. A gente entende que todo sintoma é um sinal de alarme do nosso corpo pedindo ajuda. Se você só apaga o sintoma e esquece da causa, normalmente você vai ter um problema muito mais grave do que a gente. A chance de não se resolver porque você só é baixíssima. A gente chama-se intervenção de vida. Acontece com o milagre. Ok. Que horas são? Já. 8 e 37. Então, assim, o último ponto agora é sobre o next step. A gente falou um pouco sobre a Constituição de acordo com o maior medo, de mais publicado, em gerais, e falou um pouco sobre como a medicina moderna, de alguma maneira, pode ser que esteja se aproximando dessa concepção, menos curva normal de todo mundo estar no mesmo barco e que a gente pode se tratar todo mundo da mesma forma que isso é cientificamente padre. Ok? A gente, de alguma maneira, está querendo respaldar o discurso do Ayurveda a partir dos próprios termos da medicina mecanicista. para que a gente simplesmente possa fazer o que a gente faz de uma maneira bastante funcional sem que isso seja um bicho grilo demais. Ok? Bom. Beleza. Agora, a gente falou muito de Vada Pitcapa, né? Eu vou terminar essa palestra só dando um... Nem vou te dizer que é uma introdução, mas uma breve apresentação do que é o diodos. que normalmente é traduzido como ciência da luz ou astrologia védica, mas é, assim, a concepção da machística de ser cara, desenvolvimento pessoal assim, rara de porra. A ideia, basicamente, é a seguinte. Existe um princípio de consciência cósmica no centro do universo do Madalá de Salvador. Isso daí projeta consciência para vários lugares do cosmos que vão formando refletores que a gente chama de sóis em um alto de canto do universo. E isso vai organizando o mesmo, digamos, princípio de consciência cósmica que estava lá nesse centro chamando qualquer coisa do universo em outros. Ok? E esses sistemas solares que têm essa mesma característica de ser expressão de consciência cósmica cósmica no nível mais sutil, eles normalmente trabalham com alguns tipos de filtros que a gente chama de planetas. Ok? E esses planetas, eles funcionam que nem a ideia do prisma. onde só existe uma consciência cósmica, mas ela se expressa em matizes que parecem ser significativamente diferentes, de comprimentos diferentes. Ok? Então, na astrologia védica, esse nosso sistema solar, ele, invariavelmente, ele entra em épocas de eclipse ou em épocas de mais abertura. Dura 24 mil anos o nosso eclipse dessa consciência cósmica mais poderosa. Que aí, chamam na cultura védica daquelas yugas, sát-yuga, ternayuga, não sei o que e tal. Quando a consciência cósmica está bombando no nosso sistema, a gente está vivendo nas yugas mais harmoniosas. Quando a consciência cósmica está equipiçada, a gente entra nas cariugas e etc. Ok? Mas, vamos despecer um pouquinho isso aqui. Vamos ficar nessa área aqui. Vamos tomar o sol como um... Como é que é o nome daquela? Retroemissora, sabe? Tem a premissora aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, aí tem a retroemissora lá em Goiânia. Está pegando o mesmo sinal e retrometindo para que aquilo chegue nas caras em Goiânia. O cara está assistindo a premissão aqui no Rio, né? namastê.tiago.com Tudo o que você precisa para bem viver.